Então, Luísa, a gente tá aqui hoje na Guilhermina, né? A gente que sempre se encontra em São Paulo, Minas Gerais. Hoje a gente tá se encontrando aqui em Natal, num chá super bacana, que foi oferecido pela loja pra 20 mulheres. Um chá que vai se repetir várias vezes. E hoje eu espero que seja uma noite glamourosa, com muitas surpresas. E eu acredito que vocês vão gostar do que vocês vão ver em casa. Vamos apresentar uma mini coleção clássica. E vamos comigo e vamos ver o que a Guilhermina vai apresentar pra gente nessa noite. Então, Simone, noite linda, espetacular. Tudo pensado, sonhado, preparado com muito carinho, né, Simone? Então, e saiu tudo conforme esperado, como você sonhou. Porque, gente, a festa foi na Guilhermina, mas Simone Silva quem assinou? Não, eu tô muito feliz com o resultado. Acho que festa precisa ter a cara de quem faz. E essa elegância já é a marca característica aqui da Guilhermina. E era isso que a gente queria pros convidados, né? Que elas se sentissem numa verdadeira casa de chá. Então, nós transformamos essas salas pra que elas fossem acolhidas de essa maneira tão carinhosa. cada mínimo detalhe. Foi muito planejado e muito pensado. O que foi que você achou do destino? Ai, dá vontade de ficar com todas as peças! É incrível. Essa marca realmente é condote. Ela é uma marca pra todos os momentos. Pra essas mulheres que querem ser diferenciadas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa emoção de estar aqui conosco hoje. É um prazer muito grande, Luiz, de estar aqui. Até porque também nós somos amigos, né? Prazer é tudo nosso. E sinto-me muito honrado em ter sido escolhido, né? Entre vários cantores que a gente tem na nossa cidade, mas você escolheu o Zé Fernandes, o Barito. Mas como não escolher o Zé Fernandes do Harmônio? Então, a ideia também, além dos eventos sociais de casamentos, é fazer todo tipo de evento também, como esse, desse filme maravilhoso. Vocês aí tiveram a oportunidade de ver os vestidos lindos, as modelos maravilhosas. E tudo foi cuidado com muito esmero. E isso é justamente o sucesso, né? E esmero é seu sobrenome, Zé. Eu quero te agradecer por esse espetáculo, por esse show. E te convidar na próxima edição do Chá Entre Amigas. E eu quero ter você também conosco. Obrigado, Zé. Obrigado a vocês. E com certeza estaremos aqui. Ai, eu tô aqui impactado, Rita. Eu tô assim, transbordando, emocionalmente falando, com esse desfile que foi um luxo. Me fala um pouquinho o que você achou das roupas do desfile. Eu estou baseada com tanta coisa bonita. As roupas são maravilhosas. Eu estou apaixonada. Não sei o que fazer, nem o que escolher. Lindo. Acho que vocês vão assim, já arrasam na cidade. Vai ser um... Rita, quem arrasa é você. Porque Rita Brito, gente, vamos combinar. Ela é linda. É uma mulher chiquérrima. E o show de Zé Fernandes. Maravilhoso. Como sempre, vocês arrasam, né? Luiz, eu acredito que vocês tenham gostado do que vocês viram. Eu tô assim, impactado com a surpresa. Eu amei o desfile, amei a noite. Foi agradabilíssima. E se preparem, porque no próximo Chá da Tarde Entre Amigas, a convidada pode ser você, que tá aí do outro lado. Então, muito obrigado. Muito obrigado por estar comigo nesta noite. Amei a presença do Portfólio. E quero estar sempre aqui, né? No Red Carpet e com vocês. Amei a presença do Portfólio.